Olá meus amigos, meu nome é Vicente, filho das facas, venho aqui para te apresentar algumas novidades, algo que eu não costumo trabalhar, que são umas raridades, umas peças antigas, de vez em quando elas aparecem. E essas três peças aqui foram localizadas no fundão de uma fazenda em Santana, no Livramento, então são muito antigas, foram recuperadas, nós colocamos um cabo de jacarandá da Bahia, com um trabalhado em alpaca mexicana, as adagas Solige Weisberg afiadíssimas, uma asadaga, um sabre robusto, uma barbaridade, são duas peças, uma com a marca aparente, a outra a gente não conseguiu recuperar a marca. Além dessas duas peças foi encontrada também essa espada Cezane, é uma raridade, também foi recuperada, é uma bela peça para colecionador, não sei se consegue visualizar aí pelo vídeo. Essas três peças tu vai encontrar lá no site www.chirudasfacas.com.br e não deixe de curtir nosso canal aí no YouTube. Um forte abraço, vivente, até lá!